Tá, deixa eu falar uma parte de quando tu fugiu, olha só, agora tu falou uma coisa que ela me falou também, que eu tô pensando, como é que ela sabe que os guris comentam, se os guris nunca comentariam nada na frente dela? Ah, e ela falou que o nosso grupo, ela tá muito bem, não vai saber, tipo assim, ela falou que o nosso grupo era da fofoquinha, que ela fez muito bem pra ela sair do nosso grupo e ir pro outro, sabe? Que o nosso grupo era da fofoquinha e no outro não tem fofoca, mas os meninos comentam as coisas que acontecem e tal. Ah, então isso é o que? Não, eu nem me liguei nisso, ela falou que eles comentam as coisas que acontecem da gente, assim. Ah, se eles comentam isso é o que? Da gente, falam mal e tal. Isso é o que? Peraí, um não é fofoquinha, ela falou que o nosso grupo era da fofoquinha. Ela falou que, tipo, ela falou pra mim, que os guris comentavam de mim, assim, o meu jeito. Aí, tipo assim... Tudo covarde, porque não tem nada de batata, essa batata ninguém falou. Isso, ninguém fala nada, é, isso que eu falo, cara. Eu falei pra ela, cara, esse é meu jeito, eu sou assim... Não tem ninguém, ela sou nem uma batata pra mim, né? Eu falei pra ela, cara, esse é meu jeito, eu sou... Ih, eu achei a batata dela. Eu achei a batata dela. Aí, tipo assim, eu falei pra ela, esse é meu jeito, eu sou brincalhona mesmo. Sendo que antes, lembra, Rai? Tipo assim, por eu ser tão brincalhona, tipo assim, eu levar as coisas na esportiva, tipo assim, eu não pensar, você falar, Karine, vamos... Igual a Isis, Karine, Isis, vamos lá, não sei o que, no Galilhão, brincar. Eu vou, eu vou, a gente vai. Eu vou, a gente vai. Só pra você entrar e falar, ô Isis, tipo, olha só que loucura que eu fiz. Depois eu fiquei pensando. Tirei a parte de cima, né? Foda-se, eu tô nem aí. Tu sabe que eu não tô nem aí? E se eu não convidar, tipo, ô Isis, duvidei tu pular pelado na piscina. Não agora, né? Mas, tipo assim, pra tal coisa. Ah, na boa, me dá até a louca, eu vou, Rai. Eu até vou. Tô cagando, entendeu? Só que, tipo assim, só que eu sou... Eu quero que me encarem mais pelo lado da brincadeira... É, isso. Do que pelo lado fodido, entendeu? É, tipo assim, igual é... Ô, Rai, na boa, tem guria aqui dentro, que não faz... Não brinca, que eu brinco. É pior. E é bem pior que eu. E, tipo assim, cara, e eles não falam e tal. Mas, problema dele, eu também nunca esquentei. Mas, só que, assim, cara... É... Ai, fugiu da minha cabeça. Bom, eu tenho minha consciência tranquila que, ainda mais hoje, depois do que aconteceu, eu pude ver quais são os homens que estão jogando, de fato, e são frios e calculistas. E não só homens como as pessoas, entendeu? Então, assim, eu vou te dizer, Karine... Se eu tiver que ir embora desse jogo um dia, antes dele terminar... Pelo menos eu vou ser pra você, cara. Eu vou de cabeça erguida. Isso que eu falei pra ela, tipo assim, eu tô falando pra ela, cara. Nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei derrubar ninguém pra me conseguir as coisas que eu quero. Não vou brigar com isso. E, tipo assim, eu não vou ficar, assim, nessas... Agora, eu não vou abaixar a cabeça como eu nunca abaixei pra ninguém que me menosperezou pela minha opção sexual. Isso jamais. Não, nunca. E eu não vou deixar de me for. Mas eu não vou dar coisa aqui. Não vou deixar de coisar. Ontem ela queria causar confusão, porque, primeiro, eu fui homem de assar a minha própria batata. E só depois que eu fiz isso, que ela foi lá abaixar a minha, por que ela não fez antes? Foi tudo bem. Eu até falei ontem. E ela foi e começou a falar um monte de coisa, só que ela nem presta atenção no que a gente fala, entendeu? Eu falei... Coisas pequenas mudam todo o contexto de uma frase, tipo, eu não falei que ia afirmando que ela era uma pessoa dissimulada, eu falei que ela parecia, às vezes, ser uma. Agora, se ela não entendeu o que eu quis dizer, é pro lado dela. Entendeu? Aí depois você começa a ofender. Ah, porque eu pedi desculpa da mãe das pessoas, mas o restante eu não vou pedir desculpa porque eu tô certa. Pô, o restante eu tava falando do gay. Aí, tipo, ninguém sabe o que ia estar na minha pele, entendeu, Isis? Tipo, ninguém sabe o quanto, tipo, a sacha que eu faço foi, não por que, cara? Porque eu quero ser um apresentador, porque eu não quero ser um apresentador bichinha. Eu quero ser um apresentador que tenha respeito. Quando a gente é muito bichinha, infelizmente as pessoas são preconceitosas e tem isso. Tipo, você não sabe o que eu sou, entendeu? Mas deixa pra lá. Eu falei pra ela assim, cara... A pessoa tem que medir as palavras pra ela falar. É diferente de ela me chamar de magrelo. É diferente de eu falar que ela tem celulite. Ou se ela fosse vesga, por exemplo, daí ia pegar pesado. São coisas que a gente não tem culpa, entendeu? E é muito feio. E eu não vou... Eu tô convicto da minha... Eu tô convicto que essa menina tenha energia pesada. Aí eu falei... Ah, me escuta. Aí eu vou falar a minha parte. Aí eu falei assim pra ela... Eu falei... Eu falei pra ela, você ofendeu as mães das pessoas. E você não sabe, assim... De repente, se eu continuasse discutindo com você, você ofenderia a minha. E você não sabe o que é a dor de não ter uma. Eu falei pra ela. Eu falei pra ela. Eu falei... Aí eu falei assim, o fato dela ter te xingado de bichinha também... Ela poderia ter te xingado de qualquer coisa, menos isso. Porque é preconceito. Não, olha só. Deixa eu te falar. Agora assim, ó... A hora que eu pidei aqui, que eu falei assim, ó... Eu vou votar meu voto. Eu não vou mudar meu voto. E ela sabe que eu vou votar nela. E não tem nem que te justificar, né? Tu sabe por que eu vou votar nela. Só que assim, ó... Na hora, hoje, Rai... Eu tô falando pra você aqui. Cara, me deu um nojo tão grande hoje. Me deu nojo desse lugar aqui. Me deu nojo. Porque, tipo assim, ó... Ficou na cara que o cara se arrependeu depois. E a gente tava assim, ó... Vai! Só faltou empurrar o cara pra ir embora. E depois chegaram aqui... Me julgaram. Me julgaram. Sendo que ela no quarto deu força pra ele. Tipo assim, eu... A esposa vai falar, ah, Karen tá comprando o pai dos outros. Não, Karen. Tipo assim, é um ser humano como pode ser tão frio. Entendeu? Não, outra coisa. Tinha um monte de gente falando mal de mim, que eu sei, quando eu fui bater o sino. Entendeu? Ah, o que que é se metendo? É a felicidade dele. Ah, só um pouquinho. Felicidade? Quero ver quem é que vai ajudar o cara lá na rua agora. Entendeu? Quero dizer. As pessoas são egoístas daqui. Ai, egoísta. Não pensam nelas. Mas não é nada com vocês não, cara. De verdade. Não, não. Então se estivesse, eu só queria conversar aí. Vocês estavam brincando, não queria atrapalhar. Mas olha, Karen. Numa boa. Se o meu grupo quiser votar em mim pra eu ir pra roça, eu não vou ficar chateada, não. Ai, preste atenção. Se você tiver que sair daqui, porque o povo tá achando que eu tô errado, melhor sair logo. Cara de ser idiota, preste atenção. Não, não precisa ser idiota. A gente só tá te falando. Não, eu tô falando que ela queria te falar. Isso. Não, mas se a galera quiser, meu, eu não vou deixar ela na cara de ninguém por causa disso, não. Só isso. Para de falar da Nath, ela chegou. Ai, só tava meio triste só, sabe? Ai, tô cansada dessas coisas aqui dentro. Você acha chateada comigo? Não, não é nada de vocês, não, cara. Já perguntei. Não, não. Eu até comecei a olhar. Não, não. Eu até comecei a olhar com a situação de hoje, entendeu? Porque a gente viu que... Matias, é muita gente falsa aqui dentro. Não sei. E assim, querendo não, lá fora, a gente sentiu uma pessoa que me protegia, sabe? Das coisas. Falava assim, ah, Karen, não, essa pessoa é massa. Essa pessoa não ia aqui, sabe? Sozinha assim, desamparada, sei lá. E a gente pensa que a pessoa é uma coisa e depois a pessoa demonstra exatamente outra, sabe? Não de vocês, entendeu? Não é isso. Eu sei. Cara, tipo assim, eu tava tomando banho hoje, entendeu? Eu tava pensando que, tipo, depois que eu sentei no sofá contigo, eu vi que você tava decepcionada, sabe? Com certas pessoas. Tipo assim, eu tava tomando banho e tava pensando, cara, tipo assim, a Ká... Eu gosto de muitas pessoas aqui dentro, mas você é o coração, assim, mais, assim... Mais até que o Victor, assim, o coração mais puro, sabe? Mais inocente, mais sincera que tem, entendeu? Tipo, você fala quando você tem que falar, você explode a hora que tem que explodir, entendeu? E você é coração puro, só coração, entendeu? Nada racional, você é só coração. E, tipo, eu jamais faria qualquer coisa, entendeu, amiga? Pra, tipo, te decepcionar ou te magoar. Não, né? Nada com vocês, não. Entendeu? É em mim mesmo, sabe? Assim, eu fiquei triste mesmo. Tanto que nem que eu tava conseguindo dormir, sabe? Eu deixei pra dormir, mas... E eu tava falando pro Raio, que independente de tudo, quando eu tava conversando com ela ali, eu falei pro Raio tudo que aconteceu, tudo que eu conversei com ela e as coisas que ela falou. E eu falei, né, pra ela. Falei pra ela que ela não seria ainda uma pessoa que eu sentaria e conversaria da minha vida. Tudo que eu falei pra vocês, eu já falei pra ela. Então, meu voto é nela mesmo. Que o Raio de vocês, de repente, poderia pensar, não. E falei pro Raio... E continuei falando que é pra ela conversar com ele. A única coisa que ela falou pra mim, que eu falei pra ele... E outra, presta atenção. E ela falou que já falou com todo mundo isso da casa. E olha, presta atenção, Raio. E ela falou que já falou com todo mundo da casa, todo mundo concordou. Sabe o que ela disse pra mim, que ela virou e falou? Carine, eu sei que eles querem botar a Bia... Me falaram que eles querem botar a Bia ou a Noelle pra ir comigo. E disseram que se a Bia ou a Noelle for comigo, eu volto porque eu sou forte. Onde ela vai saber isso, Raio? Da onde que ela vai saber isso? Que ela é forte? Mas ela tava fazendo a tua cabeça por quê, aquela guria lá? Hã? Não, que agora ela quer ir comigo. Não, ela não tava fazendo a minha cabeça, gente. Ela tava conversando comigo. Ela ficou com todo mundo da casa pra poder ir comigo? Ela falou, sabe? Não, é que ela queria saber o que que aconteceu. A gente foi conversando tudo da vida, sabe? Eu não lembro do fundo de um papinho, mas ela queria saber... Do que aconteceu e tal. Ela queria que eu e tu conversasse com o Raio, pra saber porque ela tava gritando. E eu falei, ah, a gente falou, ah, vai conversar com ele. Ela queria perguntar pra mim também. Ah, tudo igual. Isso, é. Conversa com ele e tal. Ela falou que não vai conversar, que não vai conversar. Só pra ela querer saber o que que é, pra ela não perder tempo de chegar em você, sabe? E falar. Aí ela falou umas coisas assim, tipo assim, de dança e tal, essas coisas assim. Sabe? De palavrão. Eu sei. Mas cuidado com essa guria. Só isso que eu falo. Pode falar com a Bia. Eu também converso com ela, mas só cuidado. Mas não vai mudar, Nath. Tipo assim, quando tem uma coisa dentro de mim, sabe? Eu falei com ela da mãe, do viadinho dela ter xingado ele. Eu falei pra ela, ô, Nath. Não vai mudar meu pensamento por ela. Ela sabe que a gente vai nela. Ela sabe que a gente vai nela. Eu falei pra ela que ela não é uma pessoa que eu sentaria e conversaria com a tarea da minha vida. Não falei. Falei isso pra ela na cara dela. Não faria isso. Entendeu? Outra coisa. Ela só falou isso que... Eu vou parar pra pensar. Como que ela ia saber, Rai, que tava aqui o Thiago, o Cois, o Vito. E a gente tava pensando. Pô, se a Anuely for com ela, a Anuely volta. Se a Anuely for com ela, ela volta. Se a Anuely for com ela, ela volta. Se a Anuely for com ela, ela volta. Ela já sabe que a gente tem essas opções. Óbvio que tá. Como que ela sabe? Até pelo Rodrigo, eu acho. Mas por que você chamou a Isis e não chamou eu pra conversar também? Você tá chateada comigo? Não. Não tô, Nath. Não tô. Você tava lá dentro conversando, não tô. Chateada. Se eu tivesse, eu falava. Vocês não fizeram nada. Não tô. De coração mesmo. Se eu tivesse, eu falava. Não. Você fez isso, isso, isso. Ai, fez isso, isso. Não tô. De verdade. Não tô, não, cara. Se eu tivesse, eu falava. Não tô, não tô. Praia. O quê? Fala. Pode falar. Começou o quê? Nada. O que vocês achavam que eu tava chateada? Vamos pra vocês verem que já é um tempo que eu venho assim, que eu fico... Às vezes eu fico tão triste assim, que eu prefiro dormir, sabe, do que ficar tédio. Entendeu? Que eu sei que vou ficar. Sabe? Então por isso que eu dou pra passar o tempo. Pra quando eu acordar já fazer uma coisa de amalhar e tal. Né? De agora, sabe? Carine. Bom, assim, amanhã eu vou falar com todo o grupo mesmo. Eu não vou, assim, na hora de votar, eu não vou ser prepotente. Eu não vou, assim, eu até falei pro Alan assim, eu não posso... Ai, esqueci isso. Peraí, eu não posso ser prepotente, dizer que eu vou com uma pessoa e vou votar porque eu sou forte, porque eu jamais farei uma coisa dessa, entendeu? Mas eu vou deixar aberta as pessoas assim, ela quer tanto ir comigo, votar. Ah, preste atenção. Não viaja. Olha só o que aconteceu. Ela não falou, ah, você tem que votar no raio. Não. Diz que falou quase inteira, concordou com ela? Ela falou que, o pessoal falou assim, realmente, se ele acha que você, se você acha que você tá certo. Tipo assim, eu tô te falando... Então é um bando de convádio, porque falar por trás dela horrores, mete o pau de dano que amanhã vai arregaçar no voto e depois ele falar que tá certo comigo. O que ela falou pra mim, vou falar assim, vou falar o que ela falou pra mim, pra não ficar nem mais nem medo. Ela falou assim, Carine, se ele acha que ele é forte, como eu já falei pra todo mundo da casa, ele vai pra rosa comigo. Eu já falei pra todo mundo da casa, todo mundo da casa concordou, que é verdade. Não é que concordou se vai, não. Concordou realmente, se ela tiver certa, ela volta. Tipo assim, concordou, se ela tiver certa, ela volta. Se você tiver certo, você volta. Pela decisão do público, entendeu? E ela falou que se ela estiver errada, ufa, ela saiu, é isso que ela queria. Agora, se ela estiver certa, ela falou que vai voltar e vai voltar mais forte. Tipo assim, é isso que ela falou as palavras dela, sabe? O que ela falou, eu tô falando pra você. O que ela falou. Aí eu falei, cara, fala com ele, ué. Conversa com ele. Ela, mas o que que ele ficou perguntando as coisas? Eu falei, não, a única coisa que eu posso te dizer é que eu contei pra ele que você perguntou se você tava, se você tava, se ele tava falando de você. Isso que eu posso te falar. Falei. O que que é? Porque eu contei pra você que ela, que ela me perguntou se você tava falando dela. Falei. Isso que eu falei pra ela. Agora, eu falei, conversa com ele, fala pra ele. Aí ela, não, quando ele discutir comigo, eu vou falar pra ele e comigo, então. Mas não significa que eu vou voltar em você, que ela vai voltar em você. Não, Rai. A gente vai voltar nas pessoas certas do que o nosso coração mudar. Entendeu? Mas é ela que tá falando isso, né? Que ela falou. Não é. Não significa nada isso. E a minha cabeça ninguém faz, não, cara. Eu vou pelo meu coração. Não, mas eu também não vou ficar... E não precisa disso. Você sabe, as pessoas ali dentro é falsa mesmo, cara. Nossa, que absurda. É falsa? Que ela concorda. Ou ela tá jogando também. Mas, Rai, vamos parar pra pensar. Em momento nenhum ela esteve em nosso meio pra saber que a gente ia mandar a Bia ou a Nu. Tá, teve sim. Entre eu e a Japa. Mas vocês falaram pra ela que é mandar a Bia ou a Nu? Não, mas ela deixou meio óbvio. Mas você supõe que o Vitor contou pra ela? Não, tô falando que ninguém contou. Quem contou? Tipo assim, de repente, alguém ou deste menino pode ter comentado com alguém ou algum dos outros meninos. Outros meninos chegaram por ela ser do grupo e falar assim, não, mas lá do grupo deles... Não, mas por isso que eu falo. Por isso que eu falo, gente. Como, Rai? Ela sabia? Ô, Ká, eu já falei isso uma vez pro Rai. Falei, gente, quando tem mais gente, se não é nós três, a gente quatro agora, não abre a boca. Tanto que uma vez estava o Thiago e tal, tal, tal e companhia lá, que eu falei, ah, gente, eu não vou nem lá que eu não vou nem poder dar a minha opinião. Ai, ô, Ká. Gente, uma coisa que eu acho que você tem que fazer, sinceramente, eu falei pro Rai, não cai nessa onda. Não cai nessa onda, tipo assim, porque uma coisa que eu já vi que ela fala, às vezes, olha só que estranho que ela falou pra mim, uns dois dias atrás, falou pra Karine hoje, que eu nem fiquei ali. Ficou na bicicleta, ela chegou, daí depois ela ficou conversando com a Karine e eu sumi de lá, porque eu não tava... Eu vou dar real pra vocês, né? Depois que eu vi que tava todo mundo... Fiquei na boa. Na hora que tem gente que só faltou apertar o Rodrigão e levar até a porta. Tô errada? Tem gente que só faltou pegar o Rodrigão pela porta e levar até a porta. Eu fui cozinhar, depois pode ver que eu fiquei sozinha, fomei a roupa lá, fiquei sozinha. Depois só vi a Karine conversar. E o que que eu fiz quando eu estive lá conversando? Eu bem assim, ó. Karine, me presta o desodorante. E a Karine pega lá. E eu, Karine, onde é que tá o desodorante? E eu comecei a falar assim, onde é que tá o desodorante? E ela ficou... Daí eu... O quarto arrumar. Daí tu me viu no quarto. Eu fiquei sozinha. Fica atrás de você. Nosso microfone. Puta que me pariu. Pronto. Mas por que que eu saí? Por que que eu saí? Porque tipo assim, ela não quer... Calma, gente. É um... E olha só isso que eu vou te dizer. O que 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 eu tô notando, tá? Olha o que ela falou pra mim. O que ela queria ouvir, ela não ouviu. Que eu falei bem claro. Bem claro. Escuta. Agora olha o que ela falou pra mim. Que estranho, Nath. Muito estranho. Há dois dias atrás. Mas eu não dei bola. Aí ela ficou falando de homem de casar. Aí a Isis falou que você quer ter um casamento. Como você quer não ter um casamento de dança? Eu falei, cara, eu sou assim mesmo. Tem coisa que você tá certa. Tá, deixa eu falar. Porque as vezes a gente brinca demais. Deixa eu explicar. A verdade é que a Nath não tá entendendo a história. Ela falou bem sobre mim. Mas eu não dei bola. E Isis, tu é uma guria. Que eu acho que tu tá certa. Ah, mas tu sabe me melodiar assim. Mas assim, ó. Tuas brincadeiras são demais. Tuas brincadeiras são muito vulgares. Tu e da menina. Porque vocês ficam... E os guris falam muito mal de vocês pelas costas. Você já falou também. Nem assim. Só que tipo assim. Eu não sei se ela tava querendo botar eu contra o pessoal da casa, né. Deu, ah, tá, tá bom. Ela disse, ah, me desculpa, mas... Eu acho que é meu nome? Não. Ela falou guris. Então assim, ó. Guris não é você. São os caras. Não, de repente... Você e você, você é uma chave de bichinho. Não é quem eu uso vocês. Não, não foi mal. Nem falto o nome. Ela disse, ah, não me levei mal. Não fica chateada. Mas tipo assim, ó. Tu tá fazendo uma coisa aqui. Tá todo mundo rindo. Mas nas tuas costas tão metendo pau. Daí eu fiquei pensando, né. Daí... Daí... Daí eu perguntei pro Rodrigão, né. Porque Rodrigão, tu acha que ele é um vulgar, não sei o quê. Ele disse, não. Isso é pra ver que tu gosta de brincar, não sei o quê. Ele pode ver que eu tenho até, de repente, não é uma desculpa, mas eu tenho ficado... Deu. Oi, Isis. Eu vou te jogar bem a real, gata. A real de uma amiga que vai te abrir o olho pra realidade. Eu não vou pegar e vou ficar te iludindo. É vulgar? É vulgar. É sim. É sim. Não vou te mentir. Nenhum pra nenhum de vocês duas. É vulgar, sim. Ficar dançando de biquíni num puta de um frio no meio de um monte de galinha. Mas, na nossa profissão, às vezes é necessário a gente ser, de certa forma, vulgar com classe, não vulgar assim de, entendeu? Pra você se destacar aqui dentro, pra ter mídia lá fora, pra ter... O assessor ter o que trabalhar você lá fora. Entendeu? Agora, eu não vou mentir pra você e falar que não é vulgar. É vulgar. Não. Mas assim como... Eu também já fiz coisas vulgares, entendeu? Pra dar bafo. Tá, mas... É mais ou menos... O que você fez ali é mais ou menos como um assessor mandar a modelo ir pra praia e pagar peitinho na praia pra aparecer ali. Ah, tal modelo, mis não sei o que, aparece... Pagar peitinho na praia pra faltar. Tá, tá. É isso. Mas deixa eu falar onde eu cheguei em conclusão. Deixa eu falar. Daí eu falei com a Karine no dia. Ah, Karine, isso e aquilo. Agora, se você perguntar pros meninos, os meninos nunca vão falar escutar falando. Eu vou falar. O carril é o mais que, ó, taca pano quente na situação. Entendeu? Tapa o sol com a peneira. Tá, mas deixa eu falar onde eu quero chegar. Escuta. Daí eu falei com a Karine. Só que daí eu... Isso foi o dia do galinheiro, entendeu? O Raio falando de chamar a gente. E pode ver que um dia eu tava... Não é que eu tô deitada, porque também... Eu não tô muito ligada, tô gripada e tal. Só que daí o Raio foi chegar e daí na hora que eu tava vindo pro galinheiro eu pensei... Ah, foda-se. Eu também não vou deixar de brincar. As coisas que eu faço. Ai, Nath, pode dizer, eu tô cagando, entendeu? Pode ver. Tem gente que não brinca como eu e se duvidar dá pra todo mundo aqui. Entendeu? Sim. É a minha postura. Daí eu fui deitar, fiz uma ação no galinheiro. Foda-se, todo mundo. Eu sei. Tava todos os participantes lá na tela rindo e rindo, mijando de rir, entendeu? Por isso que eu nem liguei. Só que daí ela foi pegar hoje no psicológico da Karine. Entendeu? E daí vem o saco e ele fala que não fala mal ali, que a turma... entendeu? Karine, não deixa o psicológico te afetar. Entendeu? Não deixa o que a menina fala entrar na tua mente, porque ela é perigosa essa menina. Eu converso com ela, converso com ela assim, não vou mentir. Já troquei várias ideias com ela. Mas bem consciente de que ela é uma pessoa que entra na mente das pessoas. Entendeu? Entendeu? Então você tem que conversar com ela bem consciente disso. E outra coisa, uma coisa que o Japão me falou, as duas pessoas que colaram nela para tentar ajudar ela, já vazaram do jogo. Em uma semana. Ele não falou isso para mim. Mas ela não fez minha mente nunca. Não, ela não fez a mente, mas ela tem um psicológico. Não, mas ela tá chorando aí ó... Não, mas tá porque ela tá pegando o psicológico, entendeu? É por causa de tudo também. Por que você tá chorando? Por causa de tudo assim... Por causa de tudo... daqui... Eu ainda fiz assim ó, vem pegar o desodorante, eu fazia sinal, porque eu não queria, porque assim ó, olha que você tá sendo chata. Eu vou continuar treinando da mesma forma. Se ela estiver pensando que é porque eu conversei com ela ali e vai mudar, não sei o que é mesmo. Não, a única coisa assim, que eu fiquei triste mesmo por causa das pessoas, pelo que aconteceu hoje, aqui sabe, de ver as pessoas que não tem sentimentos mesmo, de verdade estão aqui, sabe, totalmente fria, 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 fria. E outra coisa, e pessoas falsas, que tipo assim ó. E nem a forma que abraçava ele. Certeza que tinha gente pensando assim ó, que era menos um. Certeza. Põe a mão no fogo que tinha gente pensando que era menos um. Ninguém pensou, ninguém pensou, ninguém pensou aqui ó. Daí sabe o que os caras falam? Não tem, ah, pá, pá. Sabe o que deu raiva? Eu até conversei com a Noeli e depois falei, Noeli, ela me chamou no canto aqui no sofá, eu falei, cara, no concurso que a gente tá, tem. Entendeu? Tem. E não tem como reverter. Aí após o que ela falou e o Carril falou que nem tem. Isso. Só que acontece que quando ela abraçou de prima ali o Rodrigo, ela não sabia que o Carril tinha falado aquilo. O Carril nem tinha falado aquilo ainda. E ela já tava apoiando a saída dele. Tá. Então não é porque o Rodrigo falou aquilo. Com o que o Rodrigo trabalha? Com o que ele trabalha? Ele é personal, tá? Ele ficou um mês sem trabalhar. E ainda por cima vai ter... Com o que ele vai pagar as contas dele? Sabe o que eu tava amurraia? Eu prefiro me ouvir isso que ele tava com uma roça, entendeu? Tudo errado, cara. Vou falar. E assim, cara, que eu ouvi as pessoas abraçando ele e falando, não, você é meu parceiro, você é meu branco. Meu parceiro, meu branco. E ele, que era uma pessoa tão querida, uma pessoa próxima de todo mundo. Tipo assim, imagina a gente. O que não fazem, o que não vão fazer. Entendeu? Então é isso. Sabe?